Eu vou te ganhar pra mim Numa quarta-feira cinza Te levar pra alguma praia Te beijar depois da missa Me descubro nos seus olhos Me distraio em você Se eu prometi alguma coisa Amor foi sem querer Não me ponha no altar Que eu sou meio desonesto Eu te juro amor eterno Mas no fundo eu não presto Meu anjo Eu não sou santo não E amanhã você vai acordar Meu anjo E o meu amor tão bom Vai estar em algum outro lugar Todo verão termina Eu amo despedida E se eu te amei Eu peço perdão Eu não sou santo não Deus não fez um amor tão lindo Pra ser proibido E se fosse eu ainda te amava Me leva pra tua casa Mas não me ponha no altar Que eu sou meio desonesto Eu te juro amor eterno Mas no fundo eu não presto Ai meu anjo Eu não sou santo não Eu não sou santo não E amanhã você vai acordar Meu anjo Meu anjo E o meu amor tão bom Vai estar em algum outro lugar Quando o verão termina Eu amo despedida E se eu te amei Eu peço perdão Eu peço perdão Todo verão termina Eu amo despedida E se eu te amei Eu peço perdão Eu não sou santo não Eu não sou santo não